Calma, pera Agora foi Feio O Bolsonaro no gol E para o Bolsonaro Os lobos estão correndo em frame pra mim Pra mim eles estão parados Voltou agora Parou de novo Voltou, parou Voltou, parou Voltou, parou Voltou, parou, parou Voltou, parou Voltou, parou Voltou, parou Agora tá em frame Meu Deus, por um momento eu achei que o lobo tinha dado minha volta Volta, velho Imagina ele começa a correr de novo logo, tá ligado? Ou seria engraçado Porque tipo, porra Ele saiu da tela Travado Um pequenininho Com certeza eu fazeria isso Porque é o Daniel né Filho da puta Ai meu Pois é Velho, eu queria tanto que o Chael dá um tapa nele Eu queria muito ver isso Toda vez que você fala Daniel eu lembro Toda vez que você fala Daniel eu lembro do cantor lá Aquele cantor gospel Gospel? Qual é aquela Qual é aquela Qual é aquela fruta Barra verdura Que eu não sei dizer direito Que parece um pinto É berinjela né? É berinjela Acho que é Pergunta específica Cachão, o que que você tá fazendo? Mas é cachão Porque você Cachão Ele tá usando uma berinjela É que a Larissa perguntou qual é o monge E ela bota no Elaja lá Que eu pensei que eu fiz Aí eu pensei em ele assim Mano bota uma berinjela Cachão Cachão Oi? Olha o É verdadeiramente rápido Desde quando a berinjela aparece um Então né Cachão Me explica isso aqui Cachão No 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 Telegram Tem uma animação dela Que parece que tá machucando berinjela Sim, sim, sim Tá Me explica isso aqui Tá Porra, mandaram muita mensagem Não tô conseguindo entrar em nenhum Caralho, os lobos Tá correndo infinitamente velho Eu acho que a única coisa que parece Deve ser parecer linda Que é sem graça Que? Tem alguma coisa ali que é chão Descobriram Descobriram Tem alguma coisa ali que é chão Tem alguma coisa peculiar Eu quebrei quando eu... Eu quebrei quando eu... Quando você fez Foi que eu botei né Eu ouvi... É... Eu apenas sombrei aí O pau ali, tá ligado A Larissa... A Larissa pediu... A Larissa pediu pra Bruna ir nos upgrades Eu? É Oxi, por que eu? Porque ela te dá algum personagem Ela deve te dar alguma coisa Tô aqui Manda uma mensagem lá que acho que ela não sabe Aí Não Sim Aí a Zero Two Era a única que... Que eu tinha feito isso É a única que eu posso fazer isso também Espera Estamos jogando agora... É... Assassin's Creed... 4 Black Flag Karen Meu Deus Assassin's Creed da Mafia Ai meu Deus Eu tenho que me segurar pra comentar Eu baixei... Eu baixei as buscas que aquela mina cantar Ela não tinha que não Tô aqui Tô bom, tô bom Meu Deus, achei que era o Daniel versão e do A mina cantar música pirata Eu baixei as músicas que ela... Tava cantando Uma boa Ela foi uma playlist no... No Spotify Música folk e de pirata E você é certeza que Lisbeth vai ter esses fios na sua irmã? Eu não sei o que eu falei Lisbeth... Lisbeth é a... É a... Freira... Freira... Não sei nem o que ela é É freira É freira Freira não Eu era com a crença de lá... De um Caralho, esqueci pastura Caralho, esqueci pastura Reverenda, reverenda 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 Que palavra é usada aqui no Brasil Não sei Nunca nem ouvi Deve ser Também não Também não Deve ser porque eu não frequento esse tipo de ciclo, tá ligado? Ok, dá pra chamar a Karen pelo TikTok com esse botão ali Então... É o mesmo botão de chamar É o mesmo botão de chamar É o mesmo botão de chamar Não Em... Outra... Comunidade... Aquele maluco ali Quando Lisbeth veio aqui pra começar a Haven Point Minhas pessoas voltaram e me trouxeram Quer dizer, sou meio humildo, mas tem um cara ali Tem um cara... Tem um cara... Deve ser o mesmo cara Acho que foi ele que começou a gente na... 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 Ele tá brincando com a... Criancinha ali... A minha fofinha lá... A irmã do... Não, é um menino... Um menino loiro Nossa, eu sou muito cego tomando um... Desculpa, reverenda Você não estará escondendo atrás dessa cruz por muito tempo Tá, é onde a gente tem que ir Ei, Sean, nós não podemos entrar lá agora Pô, eu quero entrar na casa da frente Lisbeth está lá Ah, certo Desculpa Tô correndo, verão Hehehe Eu pensei que ele ia ser maior cuzão, melhor Que boa Caralho, a mina ali, porra Ele tá indo em direção à mina Para, caralho, para E mina? Ali, ó, a mina sentada fumando É a criança É a criança Eu acho que é assim Pra lá mesmo É o que, Bruno? Você falou o que? É o chute da criança Ah tá, que susto O que você jogou que eu tinha falado? Ah, que susto Hum, melhor Não sei nem saber Seu foda, caralho Vou chamar a Karen O que ela pode fazer? Karen Alô? Eu não entendi esse plano ainda Eu também não entendi, mano Só vai, foda-se Que foi Ei Já vi o O que você está fazendo aqui? O que é essa, velho? O louco, o nome do cara é a Renata É uma questão É uma mulher aleatória É uma mulher aleatória É uma mulher aleatória É uma arca, irmã É uma arca, irmã Nossa, batata, a cena do Levi A cena do Levi com bestial Nossa, essa cena é tão foda, cara Como é que é? Puta que pariu Perdi meu anel conhecendo o lugar Perdi meu anel Conheci... Perdi... Calma Acho pra não ficar calado Eu voto em ficar calado Rapaz Ah, pois ele deixa o anel dele Puta de quanto é canto Ele não diga se os outros pegam No anel dele Tipo, acho que é muito pior Anel, o que é isso? Não, é... É uma desculpa Desculpa Pra... Porque a mulher tá perguntando O que a gente tá fazendo aqui Tipo, o que... Na verdade ela tá falando Diretamente com o Jacob Melhor ficar calado, hein Ou a gente tá... Ou a gente fala assim A gente perdeu o anel Ou conhecendo o lugar Perdeu o anel Perdeu o anel Fica calado Eu voto, ficou calado Deu empate Partou Partou... Ih, rapaz E agora? Quem poderá... Quem poderá nos ajudar... Ajudar... O que que vocês vão... O que que o cachorro votou? Perdi meu anel O cachorro votou... Tô votando... Perdi meu anel É... É, galera... Cauê, você já tomou água hoje Cauê... Tomei água... Não quero Já tomou, Cauê Voltei pra falar tchau Porque a minha internet caiu Aqui eu fui removido da cal Por... Merdita Cauê já tomou água hoje Tomou água o quê? Já tomou água hoje Mas já tomou porra Pedra no rio não Água Não sei É porque eu mando mensagem pra ver aqui Que eu tava falando Eu tava perguntando se ele tava aqui Se ele tava com o Ravidinho e não Eu quero ficar calado Não, pô É porque... Porque a internet cai nesse horário aqui mesmo Por isso é que eu tava te apressando Nossa... Como é que você se sentiu perder? O cara vai de zero a dois De uma hora pra internet cair É por isso que você não deve usar o lugar Cauê Eu sei Fala isso pra minha mãe agora Eu falo Fala pra ela É porque o Cauê É porque o Cauê tá de boas Ele vai de zero a dois do nada Tá ligado? Eu o quê? Tô... É que eu tô com o segundo Alguém vai falar alguma coisa de mim? Verbo A Bruna mãe do Cauê escuta É... Isso também É... Não só continuar, vamo Porque senão eu vou começar a dormir O cara tá com o Evolve Tá, enfim Qual a opção? É... Matou Até Cauê 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 Resumo rápido A gente tá entrando escondido na igreja Tem uma mulher que perguntou o que a gente tá fazendo Só que perguntou pro Jacob Que é o nosso amigo que tá com a gente A gente fala Perdi o anel Ou ficar calado O líder Deixa o Jacob me resolver Perdi o anel É isso Perdi o anel Perdi o anel Do nada Gente, não faz sentido perder o anel Perdi o anel Perdi o anel É isso, tchau Boa noite Então... Ele só metou os valores do churpo Cara, ele tá muito baixo Por que ele tá tão baixo assim? Ok, agora foi muito alto Eu acho que o cara tá cb, ele tá no muda Ele tá no muda O cara tá cb Já? Quando? 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 Eu não te vejo em qualquer lugar no serviço Eu sei, eu sei Eu sei Nós estávamos tarde Então... Nós só... Uh... Nós assistimos de fora Come on Você não precisa mentir Todo mundo sabe que você odeia a tendência A lugar eu caí O tio É... Ela perguntou assim Ah é? Quando que você perdeu? Aí... Igual ela falou que não viu Nenhum de nós dois no culto Eu só tenho... Não precisa mentir Isso aqui Escute, não se escute aqui por muito tempo, ok? Eu vou falar com seu pai depois Claro Seu pai... Ah tá A gente não tem pai esqueceu Triste Apareceu algum lobendo pra quem falou isso? Não Jesus O que tá acontecendo com ela? Ela não parece que você gostou muito É... É... Porque eu deixei a igreja É... Ela... Não... É... 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 A conversa da porta aberta é apenas uma outra mentira. Temos que encontrar um jeito de entrar. F***! Acho que tem uma chave em algum lugar. Talvez ela está... ...entra-se de um médico. ...entra-se de um médico. Ah, mesmo. É verdade. É verdade. E estão negligenciando. 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 É verdade. Negligenciando. Você está bem, Jake? Sim. Ok. É verdade. A gente tem que ter esse detalhe. Que a arma dele está... ...a gente. Eles têm a ficha médica. Só que não tem nenhum problema. Deve estar em torta-dora de colheres. Será que tem uma... ...um souvenir aqui? Deixa eu ver. Cadê? O souvenir. Não é aqui que vê o souvenir. É aqui... Onde é que vê o souvenir? Ah, não é aqui. Meu Deus. Olha. Falta... Tem um... Tem uma bíblia do lado. E esse bagulho aqui que eu não sei o que que é. Agui de cigarro. É uma velha. Sem rosto. Mano, a gente... Se a gente pegar... Só falta dois velho. A gente completa todos do episódio. Ah, acho que esse de cima eu tenho como pegar, mas não. É, sem falta. Tem que ser uma forma de romper. Ô Bruno, você já conseguiu a borboleta de Life is Strange? Não, eu acho que isso aí é... Eu acho que é só com um pacote do outro jogo. Ah, sim. Deve ser algum... Deve ser algum negócio bônus e tal. Talvez jogando o Capitão Spirit. É, é verdade. Ou jogando tudo pela Steam junto. Como é que dá no? Agora o corte do Capitão... Caralho, os caras nem limpam o banheiro velho. Pois é. Cheio de penteio. Cadinha de cu. Caralho, que cheio de pica. Indiscreto. Pede pro Daniel abrir. Pede pro Daniel abrir. Pede pro Daniel abrir. Toca um... Missão secreta, nada como é sentar e tocar piano. Mano, o pior é que tem uma cena dessa em A Way Out. Tipo... Os caras tá fugindo da prisão, né? Aí eles param na casa pra... Eles param na casa, né? Aí tem um piano amor que sempre começa a tocar o piano, tá ligado? Eu chamo isso de estratégia. Tem um banjo também, o cara... Um toca banjo, o outro toca um piano. Tem uma coisa que eu nunca entendo de... Pessoal que tá em missão, é que todo joguinho que vai fazer uma missão com o celular no silencioso. E... Né? Para Elizabeth Fisher, que no caso é a reverenda. Cara, a reverenda Fisher. Aqui é o Michael Bloom. Sei que já fiz muito... Já faz muito tempo desde a última vez que nós falamos. E nossa última conversa não foi das mais agradáveis. Apesar de nossas diferenças, nenhum de nós duvidava da sua indescritível devoção. Ninguém se surpreendeu com a quantidade de pessoas tocadas nas nossas palavras e feitos. Todos nós estamos orgulhosos de você. E espero que acredite nisso. Mas também lamentamos e nos envergonhamos de ter pedido para você deixar a igreja sem compreendermos o poder da sua fé. Sempre devemos nos lembrar que erros podem se instalar lições de vida. Até mesmo os mais orgulhosos diáconos devem ser humildes perante a sabedoria do Senhor. Esperamos que você possa nos perdoar e ficaríamos honrados em recebê-la aqui quando quiser nos visitar. Deus lhe abençoe, Michael. Santificado cento, cento, cento. Cento, cento. Tá, tem um jornal aqui. Um jornal? Ela certamente gosta de olhar para o seu próprio sucesso. Esse pastor da igreja da Ascensão Ascensão funda Raven Point. Igreja de Raven Point conquista popularidade. O que é uma grande família? Quem foi que fez esse desenho aí? Acho que é o Daniel e a Sarah. É, mas quem fez? Acho que é o Daniel. Ele desenha bem assim. Ele pinta os desenhos deles. Aqui não tem lápis. Olha os coelhacos. Ele mudou. Eu entendi uma coisa que o que o Sean falou. É que... Quando o Diego perguntou. Você acha que ele vai querer... deixar a igreja ir com você? E o Sean falou sim, ele vai. Tenho certeza. E eu não tenho certeza não. Parece que a irmã e a mãe cortaram essa letra antes do Jake. Jake, muito obrigado por me contar sobre o Daniel. Estou indo para Raven Point. Então avise o Daniel. Sem que isso cause problemas para ele ou para você. Que a família dele não o abandonou. Não sei onde o Sean está. E espero que você consiga o controle também. Espero que você fique bem. E se precisar de algo, pode me pedir ajuda. Conte comigo. Passa, Karen. Ah, isso aqui deve ter sido a... Resposta da carta do Jacob. E por que que tá aí? Isso aí era onde ele... Era o quarto dele? Não, não era o quarto dele. Ei. Eu encontrei a sua letra para o Jacob. Muito mal que Lisbeth encontrou a primeira. Ela pegou a carta do homem? Ah, ali ó. Ah, ele falou. A mãe pegou primeiro. A carta. Ela cuida de tudo. Caralho. 500. Caralho. 500. É. Velários. Poderoso chefe. Ok. O que? Ela está completamente obsessada com sua força. O Daniel se cansa após usar o dom. Nada é capaz de recuperar as energias depois dele depois disso. Não vai de reta? Ele age por conta própria. As escrituras não o motivam. Mais oração, mais estudo. Daniel fez bico hoje depois da lição. Quem poupa a vara estraga a criança. Ainda não. Deixe ser gentil. Confiar no Senhor. Chorou hoje após assistir aos milagres. A criança deve ser um instrumento divino. O que ele deseja de nós? E quando? Eu hein? Não é doido. Se tiver cama, tem alguma coisa na cama. Fantástica. Mesmo sua cama parece estranha. Interessante. Não há nada aqui. Ela não acredita em nenhum de isso? Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Man. É depresante. Bem, Elisbeth não acredita em posições materiales. Então... Não significa que você precisa decorar sua casa como uma prisão. Ainda é melhor do que aquele velho churro azul azul. Nossa irmã é tão ingrato. Tão chato. Que ele que deixou a gente cego. E a grusca a gente dá por cima. Quando ele viu a gente ele perguntou. Foi eu que fiz isso com você? Ah, eu lembro. Não, Bruna. Para de mostrar os fatos. Tô querendo colocar a companhia. A gente... A gente fez ele tomar um tiro. Ah, porra. Ele merecia pelas as coisas que ele tinha feito. Realmente. Atira na criança. Eu só queria... Eu só queria que ele desse um tapa. Que... Tô zoando. Mas ele merecia um tapão. Ele merecia um tapa. O que é isso? Daniel Fischer? Oh, não. Não, isso é total b****. E crêpido. Sexta-feira, 28 de abril. De abril de 2017. Adulto 20 reais. Nome? Lisbeth Fischer. Museu de trens de Nevada. Ah! Nome? Daniel Fischer. Ela deu o sobrenome dela pra ele. Meu... Mano. Puta que pariu. Nossa. Que... Essa mulher tá louca. Feliz aniversário, Daniel. Nossa, que vagabunda. Podia ter como... Podia ter como pegar esses trancos. Querido Daniel. Sei que talvez você nunca venha a ler isso. Mas eu quis entrar em contato com você depois de testemunhar seu espírito santo na primeira passada. Sou uma pecadora. Não frequento a igreja há muitos anos. Mas uma vizinha me contou sobre a Elisbeth Fischer e seus milagres. Eu pude sentir o senhor sussurrando no meu ouvido. Então eu vim dirigindo lá de Turkey até Raven Park. Que fetiche é esse? Hã? Que fetiche é esse? Então... Quando vi seu rostinho de anjo, soube que a minha fé havia retornado. Você nos mostrou que Deus está vivo e que ele está falando conosco através do Daniel. Você ergueu a cruz como ele ergueu Jesus. Eu reencontrei minha fé e agora ela está mais forte do que nunca. Você foi enviado para provar que o amor de Deus é real. Estou guardando o dinheiro para vê-lo novamente. Tem que pagar para ver ele, mano. Ninguém conhece o Daniel, hein? Meu Deus. E espero que eu possa ser vivo para sempre. Sua serva... SUA SERVA! Lori Conway. Se quiser... P.S. Se quiser falar comigo, aí chama o meu telefone. Ai meu Deus. Tarefa de Daniel. Pedofilia é crime. Para ele fazer isso? Por que ele está aceitando tudo isso? Eu repreendo e discípulo aqueles que eu amo. Por isso é inteligente e repreendo essa revelação 319. Caramba! Ela fez ele escrever isso várias vezes. O que você acha? Ele parece feliz. Ele parece feliz. Ele parece feliz. Eu não acredito que eu esqueci. Ok. Eu não acredito que eu esqueci. O que aconteceu? Eu acho que o Finn foi um amigo real para o Daniel. Pega a porra. Pega a porra. Pega a porra. Pega a porra. Pega. Ah não. Não é isso. Poderia ser um senão. Poderia ser mais queira. O livro de Daniel. O livro de Daniel. Muito para o hot dog, cara. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse. E fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do autismo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Do autismo? Mano, cadê o souvenir? Tem um souvenir aqui, não tem? Ó. Se liga. Não é? Não parece? Uhum. Parece muito. Se não for, é maravilhoso. É por aí? É por aí. É dentro, não. O livro de Daniel. Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah. Vocês são tão lindas. Caralho. A menina tá muito bem desenhada ali, ó. Tipo, as marcas do rosto. O olho, tá ligado? É? Uhum. Tem até sombra ali. É verdade. É verdade. É verdade. Oh, louco. O que é isso? O desenho eu tava pegando. É o souvenir, o souvenir? Será? Não sei. É. É souvenir. É souvenir. É souvenir. É souvenir. É. É souvenir. É souvenir. Tá, tem um episódio. Ah, não. Não, não. É verdade. É surreal. É surreal. É surrealmente. É surrealmente. Tá. Tá, ó. Ah, fechado, claro. Ah, fechado, claro. Oh, todo poderoso Daniel, abre a porta pra mim. Ah, mas eu quero abrir essa porta aqui. Agora fiquei curioso, o que que tem aqui? Muito pesada. Eu vou pegar aquele extintor, velho. Cadê? Não, 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 não! O que? Não é essa troca que vai quebrar. Já era. Sean, hey. Você acha que é uma boa ideia? Não, não, não. Não, não, não. Ah, perfeito. Eu não vou perceber, eu não vou perceber. Wow. Isso é sua arquivo pessoal ou algo? Sim. Ela mantém tudo aqui. Que bo... A coisa sobre minha irmã deve estar aqui. Ok, eu tenho algo. Deve ser o que você está procurando. Caralho. Ela tem pneumonia? Ela está procurando minha irmã. E para o que eu obtenho... Elisabeth sabe muito bem que ela precisa de tratamento médicos. Isso é criminoso. Ela é louca. Ela é louca. Ela tem um pedaço na minha irmã. Ela tem um pedaço na minha irmã. Ela tem um pedaço na minha irmã. Você pode pegar um pedaço. É para pegar ela. Man. O que é tudo isso? Ela tem um pedaço na minha irmã. Ela tem um pedaço na minha irmã. Ela é gay. É? É? É. É. Já o quê? É. A cena. Ran away? Yep. Took me 5 years to understand what was up. I was too scared. Confused. I really did believe I was a sinner. So I thought I had to atone for my sins. And pecados, with sure. I don't know what you're talking about. 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 I don't understand how they can preach this kind of crap. I mean... You met Finn and everyone. Are they sinners then? Of course not. I just didn't know different, Sean. I believed them. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all this stuff. I had no clue about your life here. I'm... I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just... So blown away when I saw what he could do. It was like a... Hey, hey, hey. Let's take the Jake. I found my faith again. Instead, I... I just hurt him. You didn't know? So let's take a look. You didn't know? Oh, let's take a look. Let's take a look. How did he know, right? I don't know. Yeah, let's take a look. Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And... I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Let's take a look. Maybe I can take a look at the moment. We're gonna take you first shot at it. Let's take advantage of this. We're gonna take it out. Keep your money. I'll take it away. Remember that he's worth the money, you've got the money, That's all for the money. There's no car. Oh, honey. We still didn't have it. We're gonna take her. We're gonna take a look. Keep your money. Keep your money. Keep your money. Look at my money. I have been really upset as a dir. The kid is crying right now. Eu vou tomar uma mão cuidar dela aqui, mas ok. Acho que o cara dormiu já. Eu também. Para sua irmã. Ela precisa... Oh, eu... Eu não posso fazer isso, Sean. Isso é um monte de... Nós estamos bem. Isso vai cobrir suas bíblias médicas. Uau. Obrigado, Sean. Você está lá? Ih, essa porra. Uma merda linda. O que está acontecendo? Você tem companhia. Aquele chão que trabalha com Elizabeth. Uma mulher apenas falou com ele. E agora ele está chegando ao seu caminho. Esse cara é perigoso, Sean. Confira-me. É o joguinho que teve em Bloodborne. Escolha o lugar para esconder. Ok ou não? Não, pode ser perigoso. O que é que ela falou? Ela falou que vai vir para cá, eu acho. Ela quer distrair ele. Ok ou não? Ok. Eu diria não, pode ser perigoso, mas eu acho que é melhor ok. É, eu também acho que vai vir para cá. Ok, ok. É. Veja o que você pode fazer. Eu vou. Estou pronto. Sean, nós temos que esconder. Agora! Se esconder no armário comigo. Nós dois temos que nos esconder. A janela, 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 janela. Não dá para abrir. A mãozinha é isso, está gritando. Ele está entrando. Ele está entrando. Ele está entrando. Ele está entrando. Escolha. O Jake se esconde ali. O Jake não. É o Jake. Ali ele. What the? Hello? Is someone there? A gente quebrou o bagulho. Ele está. Mano, o cara está literalmente com ele. Ele está atrás da porta. Ele está atrás da porta. Se o cara resolver. Se o cara resolver ficar nesse local e fechar a porta, ele está fudido. Não é, mané. Ah, mas o NACE que eu tinha que morrer. Sai do armário e mata ele furtivamente, que nem não faz, não se sentiu isso. Não é, mano. Eu gosto de viagem. Eita, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, caralho, ele tá vindo. Acho que o Jake vai te matar um dele. Acho que o Jake vai te matar um dele. Não é certo, não. Mas a gente tem merda também. Eu tenho que matar esse cão, meu Deus. Agora, vem comigo, c******. Ah, vai te tomar no cu doce contra os caras ainda. Meu Deus, o que é isso? O cara é... Tchurru. Eu sei que se fez uma data. Mano, não, peraí. Porém, eu sou normal. Oh, né? Oh, Sean. Little lost lamb. How could you desecrate holy lamb? Sean! You okay? Huh? Yeah. Don't worry. Come with me, Daniel. We're leaving. What? No! I'm not going anywhere! She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me. And you'll be family. Never! So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary. It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Not without my brother. You didn't hear the Reverend? Nicholas! Sean is just confused. We forgive the sinners. I don't want to be a soldier. This is my home. She's my family now. Daniel. Listen. She's not your family. Sean? Who is she? Our mother. She came here. For you. Oh! Praise the Lord! Another miracle at our church. What? Wonderful. I don't agree. It's alright, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I... I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop! Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. Cala a boca, mulher. Mano, eu não aguento mais essa mulher. Puta que parei mais que você tá na presença. Daí. Ah, ok. Não aguento gente que fica falando... Tá conversando nos dois ali. Ela não sei o que. Não sei o que. Quem é o que? Quem é o que? Você pode ter sido a mãe dele once. Mas quando você abandonou ele, você também gave up your rights. Não é o Deus todo sobre desculpação? Você não tem ideia do que a Bíblia diz. Como você pode pretender de se preocupar com esses dois filhos? You left them, and your husband, to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel. She's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. Hold on, close again. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know. I know that I'm going to hurt you and you're wrong, I know. I know that I'm enough, but... I know that I'm enough, but... I know that I can't talk about it. It's true, it's true, it's true. And it's true that I've been trying to tell you. And I'm so happy that he listened. You've got to trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel. This time, the choice is yours. You're going to leave her? Me? Or me? Ele falou que era minha mãe, aí ela puxa o criança, não. Pense mais uma vez. Pense direito. meu segundo mano segunda vez que ele vai escolar e bate nesse menino E agora? Eu vou vencer e eu mandava vai dormir. Eu mandava cala a boca aí. Eu acho melhor a gente não dizer se não é uma cristã de verdade, acho melhor a gente tem essa fé em cima porque a gente vai estar usando o argumento dela contra ela. Realmente, eu volto nisso também. Também. Não escute a ela religiosa. Você precisa ter fé em você. Não em ela. Mas, você disse que o céu e a dor existiram. Por que você está mentindo? Você está certo. Ele é louco, inocente. O Jacob eu escolhi como da tóxica. Não, mas eu não sei se ele vai realmente. Eu acho, eu acho. Mas a possibilidade dele falar é bom porque, né? Ele gosta porque assim a gente pode associar o Finn. E se a gente associar o Finn, ele vai lembrar do Finn. Que o Finn, tipo, o Finn é igual... Não, calma, deixa eu falar. O Finn era muito amigo do Daniel. Então, tipo, ele vai ficar... Caralho, o Finn era do... É, tipo... Sofre, entre aspas, dos mesmos problemas que o Jacob sofre nessa comunidade aqui, tá ligado? O que que você acha? E essa é a minha analogia. Tchau, tchau. Achei que isso não teve sentido nenhum. Eu vou na minha ainda. Porque aquilo é um chute muito grande. E aquilo não faz mais sentido. Ai, cacete. Eu boto em esse lugar, né? Pra você e pronto. Não, não, não. Vai jogar um dado então? Não, não, calma, calma, calma. Comunidade tóxica... Ou você foi expulsa da igreja? Ela foi expulsa da igreja, não foi? A gente viu lá nos... Vai que você foi expulsa da igreja, porque assim... Ela vai se confundir, vai ficar nervosa. Tipo, você não sei o quê, você viu as coisas. Se pá... Olha, se pá... Se eu tiver certo aí a comunidade... Comunidade tóxica, ele fala do Jacob... Ela não vai, tipo, voltar pra trás e falar que a gente lhe perdoa, não sei o quê. Ela vai continuar falando porque... Ah, porque o Jacob era uma reverração, não sei o quê. Aí depois o Daniel provavelmente vai ficar... Não, o Jacob era meu amigo, não sei o quê. Ele me ajudou... Eu vou ter que comer um tóxico, então. Mas eu não sei... Ainda bem... Comendo... Eu não sei, eu tô comendo. Se não for, por que... Isso... Isso é uma comunidade tóxica. Ela está cortando todos do mundo. Mantendo as coisas segredos. Ela quer manter você, ela mesma. Pelo menos eu posso mostrar o meu poder aqui. Show o quão forte eu estou. E ninguém está medo. Você encontrou sua casa aqui, Daniel. Não deixe ele te enganar. Não deixe ele te enganar. Seu dever de casa, você é mais esperto que isso. A carta da Karen. O que o pai diria? Hum... Eu acho que o pai diria daria mais impacto. É, eu acho dar mais impacto também. Mas eu não sei se é certo. Ou se é esse tipo de impacto. É verdade. Seu dever de casa, você é mais esperto que isso. Será que se a gente usar coisas que a gente viu, a gente tem mais? A carta da Karen, ele está falando... A carta... A carta... Aquela carta que a gente achou quando a gente invadiu o quarto lá da... Aham. Será? Que é isso? Lembra que tipo, a gente estava falando... Lembra que tipo, a gente achava que esse tempo todo nossa mãe não ligava pra gente. E aquela carta mostrou pros dois que ela estava se preocupando, entre aspas, com a gente. Uhum. Bota isso, bota isso. Eu boto isso também. Eu também. Eu também. encontrei uma carta da Karen. Sua mãe. Dentro da sua casa. Não. Não, não era essa carta não. Não, mas era essa carta que eu estava falando. A Lizbeth escondeu a carta. Então, a Lizbeth escondeu a carta. Então, é essa carta. É, eu pensei que era a carta dos avós. Não, tá vendo? Tá vendo? É, é por isso que eu pensei. Porque ela escondeu os bagulhos dele. E ele acha que ela é tipo, de boa, sabe? Por isso que eu não tenho que pegar uma boa só. Olha o que você tem feito! Ei, Inano! Ah! Back off. Não, ninguém vai me guardar de mim. Eu disse que... Stop! Não. Eu vim todo esse caminho por você. E ninguém vai me impedir. Eu vou até até a Terra ou qualquer coisa se eu precisar. Sean! Ele deve aprender! Eu vou até a Terra ou qualquer coisa. Escute! Eu sei que eu não era um grande irmão. Eu era um diabo. Eu levou você por conta. Eu colocou você em perigão. E eu me desculpe. Eu me desculpe. Não se escute! Ele te deixou como aquele garoto fez. Fechou ele! Ele me deu o tanto que ele quer. Eu não derrubo um pouco. Eu não derrubo um pouco. Eu não me engano! Eu não me engano! Não deixe eles fazerem aquilo, Daniel! Eu sei que ele tem brincadeira! Saia, cara. Caia! Mas eu não desculpe! o cara mandou uma uma clube social ali que ele não tem poderes igual a max o cara vai ter com a cara só carne e viva uma cara quando a gente vai ficar uns seis meses sem poder se mentir só a cara será que são os finais do jogo o cara é o final do capítulo 4 eu amo você Daniel eu também cala a boca dele se você quiser me matá-me então faça isso, não tenho medo faça isso faça isso faça isso não 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 graças para o outro você joga o cara no fogo não joga ela no fogo e depois o cara eu me desculpe eu me desculpe eu estava tão confusada eu pensei que ela era alguém de outro pressa 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 Desculpe Sean, nós temos que sair daqui Agora! Acho que tá lá fora já Mano, eu tô achando que eles vão pegar-me e vão matar nossa mãe Eu tô com medo Não, você começou esse fogo Vocês vão todos cair nesta inferno Ah mano, vai aparecer pra tirar nela Não, não, matar ela não Caralho Espera Daniel Ela realmente tentou me usar Ela te curte Ela é gorda Ela é do mal Não intervir, poupar, eu voto em poupar Obviamente Eu tô com o parra Com certeza o peso que vai ter que o nosso irmão se ele matar ela Não, não Não, não Não O que? Olha o que ela fez! Isso está em ela Não em você Ataca ela no fogo porque vai ser o fogo que vai matar e não você Foi Deus quem matou, só deu tiro Eu só ataquei no fogo quem matou, foi Deus Vamos Vamos Que merda minha tem na cabeça Eu vou fechar a porta aqui e eles não vão passar não Ele é foda Tem um cara com uma arma e um cara com poder Eita porra, a arma ficou lá brigada Que? Deu um bug ali na arma e ela ficou flutuando ali Como foi que essa igreja queimou mesmo? Eu acho que é porque o Daniel tipo, deu um negócio e as velas caiu lá perto do pano e começou a queimar Foi Sabe o que essa cena da igreja queimando me faz lembrar? Me faz lembrar de toda a questão das bruxas, sabe? Lá Ah sim, sim Por que foi? Faz lembrar de um filme aí A galera que queimava igreja revolta Eu tenho que arrumar esse cabelo de cuia dele É o Rock Lee Então mano, só falta essa manecelha grossa Cai o capitão num navio dele Tô com a presidência que esse menino vai tacar ela no fogo de todo jeito Acho que ele não vai deixar passar Acho que ele não vai deixar passar É outro lugar Ó bicho Eu também Olha o menino lá, o violino Beija, beija Ficou chato Ficou chato Ficou chato Menina, é porque ele tá na adrenalina, deixa o corpo dele relaxar pra você ver coisa Man Menina, esse carro aí, isso não quebra hoje, não quebra Bem, é porque ele tá no meio, não vai deixar Tchau, é porque ele tá no meio Awww Ai! Imagina o chão do... O chão do... O chão do... Tá ligado? Ai! O episódio 4 foi bem curtinho até. Uhum. Não tocai não. Tocai não que aí tá doendo. Pera, me deu um oço com o pescoço. Ai, peralho. Eu vou me ir embora Peraí, deixa eu vou ver as outras Ah, é, tem item, tem prévenin Ó, você passou em um dos exames, caralho Tipo, você foi fazendo os dois, você passou em um dos dois Eu passei só em um, caralho 70% também Você disse a gente flores que o roubo foi ideia do fim Você disse a... Diz, diz é foda Você disse a gente flores que o roubo foi ideia sua Você disse que a gente flores que o roubo foi uma ideia de todo 75% das pessoas falaram que foi ideia do fim Caso de... Bando de verdadeiros Mano, se liga, se liga Você fugiu do hospital sem ferir ninguém, 57% Você convenceu o Joey a ajudar na sua fuga, 5% Você atacou o Joey para fugir do hospital, 3% Você atacou o guarda para fugir do hospital, 35% O caminho mais fácil era não ferir ninguém É só por lá na janela É mais fácil ou não, eu acho que era mais... Não, mais fácil porque... É, exatamente, só por lá na janela Nossa Dá uma merdinha Só que eu achava que a gente ia perder as coisas, então eu prefiro não arriscar Você falou com o fim que o perdoou pelo que aconteceu Você falou com o fim e o culpou pelo que aconteceu em Humboldt Você não falou com o fim, o fim não estava no hospital Caralho, tem como o fim não estar no hospital? Ele estava morto, né? Como é que ele vai estar no hospital? É verdade É, é, é verdade Você quebrou o brinquedo do Daniel ao tomá-lo de volta do Chad Ih, tá porra Você não tentou tomar o brinquedo de volta e não o que... Ih, caralho Você se recusou a cantar e tomou porrada Eita porra Ninguém pediu pra você cantar uma música Tinha como ninguém pedir Ih, rapaz Você entrou no caminhão do Anton para chegar a Ravenponte Você não entrou no caminhão Não, contamos o Anton Não entramos no Anton, foi culpa minha Você não doou o dinheiro para a igreja, amém? 33 doaram, puta que pariu, devem ter se arrependido tanto Você cortou a conversa com a Karen Você foi duro durante a conversa com a Karen Em geral, você tentou deixar a Karen se abrir com você 93% Você fumou um cigarro com a Karen Você ficou do lado de fora com a Karen enquanto ela fumava Você não ficou do lado de fora com a Karen A gente ficou e pá Eu, era pra ter fumado cigarro, mas não deu tempo de colher Coisa Você se recusou a ajuda da Karen para ocupar seu impedimento Você recusou a ajuda da Karen A Karen não ofereceu ajuda Ok Você deixou o Nicholas desconfiado Quando entrou escondido em Raven Point O Nicholas não percebeu sua presença Ih, rapaz Nossa, maioria, maioria O cara, o cara que bateu na gente Tá batendo Tá batendo Acho que o maior motivo do Nicholas Ter conseguido achar a gente Daquela porra Daquele Cilindro, sei lá como o nome daquilo Extintor Que a gente quebrou Cipá Cipá também foi por causa da mulher Porque é a mulher que avisou pra ele É verdade A gente mentiu pra mulher e ela avisou pra ele Você deixou o Nicholas... Não, mas acho que não Porque eu não tinha lobinho naquela hora No Extintor Eu não vi Eu não vi Vai que não Que posta, mano Eu tinha pego a chave Eu peguei a chave pra nada Lembrancinha Você compartilhou seu dinheiro com o Jacob 53% Você foi pego pelo Nicholas Você conseguiu se esconder do Nicholas Nossa, mas só tinha um esconderijo, véi Você tem que esconder de me guardar roupa, não deu? Não cabia eu lá Ok Dá pra ficar junto com o Jacob, não? Será? Não sei Ó, você atirou na Lisbeth Enquanto o Daniel não a estava machucando Deixou o Daniel usar seu poder em Lisbeth Enquanto a estava machucando Cacete Você e o Daniel pouparam a vida das Lisbeth Você atirou na Lisbeth Enquanto o Daniel a estava machucando Caralho Minha nossa A gente é family friend Nem teve a parte do Daniel nessa aqui Porque ele não estava Né? Isso é isso Nós fizemos uma família O que eu vou fazer agora? Vamos fazer nosso caminho acrós Olha a fronteira Meu Deus, a muralha Mano, o muro do Lodão Vai aparecer um titã Meu Deus É isso, galera Foi bom conhecer você Já era tudo Mano, sabe o que você me lembrou? O quê? O muro de Berlim, velho Sim, por isso Nossa, demais Caralho Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Me lembrou por Ale Maria É isso, um titã colossal vai aparecer ali Quebrar o meio agente Vai querer Ah, pô, mas o Daniel tem poder Ele faz o titã colossal Porém Vai fazer a gente subir por cima Aí o Daniel vai e come o titã colossal Sendo criança Eu tenho um titã com as Nham, nham, delíciou Escarela Tchau 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 Mano, eu amava, eu pagava muito pau pra animação de Attack on Titan. Nossa, se tem uma coisa que eu fazer, elogiar essa animação, porque animação...